Até agora está tudo bem. Ela sabe que mesmo com o barulhão que o caminhão faz, ela não precisa ficar com medo. Ela está feliz que os tratadores estão por perto. A Malquia não precisa estar mais no berçário. Agora o grupo de elefantes precisa ensinar coisas para ela. E ela precisa crescer bastante e ficar bem forte para poder se defender. Quando eles estão tentando chupar a tromba, quando eles põem a tromba na boca por um tempo, é para se acalmarem, se tranquilizarem. Como quando um bebê humano chupa o dedo, é para se consolar. Está quase chegando o bebê, está bom? Estamos indo, estamos indo para casa Estamos indo, estamos indo para casa Voltar para onde pertence Você vai encontrar seus velhos amigos Vai encontrar seus velhos amigos Então não se preocupa, bebê Não precisa se preocupar, bebê Já, já a gente chega em casa Logo a gente chega Muito bem Gente, chegamos Vem Vem Vem, Malquia Vamos, vem Vem, bebê Vem Vem Vamos Vamos Vem, Malquia Vamos Vem, bebê Vem Vem Vem, bebê Vem Isso, vem Muito bem, garota Vem Muito bem Vem Indua Indua Isso, vem Vem, Malquia Vem, Malquia Malquia Isso Como foi o voo Eu quero dizer, a estrada Foi ótimo Demorou muito? Demorou A Malquia foi a que mais se comportou Sério? A Malquia é demais Vamos, vamos Vamos Malquia, vamos Vamos Malquia Malquia Tip, 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 tip Vem Vamos Tip, tip, tip Ah, eles estão vindo Vem, vem Pode vir O que eles disseram? Eu tenho medo Vem Há uns quatro ou cinco meses Esses três elefantes deixaram Nairobi Então, são velhos amigos É tipo, vocês vieram pra cá? Eles têm uma memória incrível Deto, vem Você está aqui, finalmente Está em casa Está vendo que o outro grupo está vindo Estão todos felizes Querem vir pra perto Eu fico tentando imaginar como deve ser Pra ele sair de Nairobi E desembarcar aqui É uma sensação muito impressionante Se você olhar em volta São mais de três mil quilômetros quadrados Sem nenhum ser humano Então, é um lugar muito especial pra eles viverem O que eles vão fazer agora É descobrir este ambiente novo em que estão Junto com a nova manada Eles ainda têm muito o que conhecerem Como você pode ver São os maiores que fazem as honras São eles que apresentam o lugar Aqui é onde eles tomam banho A Malkia está do meu lado esquerdo É o resultado de um processo bem longo Que começa quando eles são resgatados Ensinamos tudo pra eles no berçário E finalmente eles vêm pra esse lugar O habitat natural deles Eles entram naquela poça de lama Bem cinzenta E estão começando a mudar a cor do corpo A cor de um elefante É sempre a cor do solo Da região em que ele mora Eu fico triste Os meus filhos estão indo embora Mas, por outro lado Eu vejo que estão se divertindo E aproveitando o habitat natural deles A hora mais feliz pra mim A minha alegria Foi ver a Malkia na natureza O sentimento é de Sim Missão cumprida A Malkia na natureza